E rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão Olha a pisadinha aí Toma, 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 Robertinho Vai! Reapertou de novo Esse é o Robertinho da pisada, meu pai E rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, rala xereca do chão Vem se vem! A bolinha, meu pai, não vai pra menina, vai dançar O Taro, o Robertinho, elas gostam de dançar A pisadinha é boa, todo mundo vem pra cá Agora no sumir, que que agora vem? E rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, rala xereca Sucesso, tudo aí? A rala xereca, rala xereca, rala xereca Sucesso da turma da Bregadeira, um abraço Vai, vai, só na pisadinha Olha a pisada do Robertinho, revertório novo, meu pai Sanchinha e derramando Bem gostosinho pro Robertinho E rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, rala xereca, rala xereca do chão A rala xereca, vem assim, vem, vem, vem Eu falei, cadê o paredão, é pra menina balançar O Taro, o Robertinho, que elas gostam de dançar O som da pisadinha, que agora vai rolar A xerecazinha, que agora arrasta A rala xereca, rala xereca, rala xereca Essa poesia Xereca, xereca, xereca do chão A rala xereca, xereca, r gereca do chão A rala xereca, rala xereca, r gereca do chão A receber esse pai, vem pai, vem, vem A rala xereca, xereca, r gereca do chão Com a rala xereca, r gereca, xereca do chão Toma toma, 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 pisadinha O original chegou Obrigado papai do seu, obrigado por tudo Gil GDL, meu amigo Frank, no bandido dos Barelões Cé Roberto Gil na pisada Viva Produções Vem aí, Roberto de São Paulo e da Alveira Não sai cheio de derramar Estou lento aí, obrigado, papai do Cé